Primeira pergunta, valendo um saquinho de alfafa? Qual o programa que revelou Roberto Gomes Bolanhos na televisão? Alternativa 1, Sábado de la Fortuna. Alternativa 2, Los Superrenios de la Mesa Quadrada. Alternativa 3, Cômicos e Canciones. E Alternativa 4, Xespirito e la Mesa Quadrada. Valendo um saquinho de alfafa, qual é a resposta? Próxima pergunta, valendo um saquinho de alfafa? Qual episódio marcou a volta de Chapolin ao SBT em 2005? Alternativa 1, de Caçador e de Louco todos nós temos um pouco. Alternativa 2, O Tesouro do Pirata Fantasma. Alternativa 3, Cleópatra. E Alternativa 4, Pedintes em Família. Valendo um saquinho de alfafa, qual é a resposta?